Nós estamos no túmulo onde Jesus ressuscitou. Esse é Moisés, que é um brasileiro, que fica aqui para atender os brasileiros e explicar sobre o mundo. Por isso, a Bíblia diz que Jesus é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Góloga, que abrange essa área aqui. Porque poderia, nos filmes mostra sempre Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, né? Um três cruz, o tal bonitinho. Poderia ter um relevo, sim, onde foram colocadas as cruzes, mas não há coisa exagerada como nos filmes. Bem, então Jesus recebe a certeza de crucificação aqui na Fortaleza de Antônio, perto do Monte Moriá, do sacrifício de Isaac, que vocês já visitaram aqui, que é bem próximo daqui. E ele é crucificado na Semana da Páscoa, uma multidão de gente estava acompanhando. Ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, por volta das nove da manhã. E uma multidão de gente estava passando, não é mesmo? E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado aqui no Calvário, as pessoas passavam em frente, zombavam, riam, chacoalhavam a cabeça, insultavam, porque era no lugar público, não é mesmo? Uma coisa interessante, que a Bíblia fala que quando Jesus estava pregado aqui na cruz do Calvário, os próprios religiosos ali no templo, que botaram o lenho na fogueira em relação à crucificação de Cristo, eles passam em frente de Jesus aqui no Calvário e ainda falam com Jesus, não é mesmo? Eles dão um diálogo com Jesus pregado na cruz. Lembra que eles falam para Jesus aqui, olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo e construiu novamente em três dias, deixa da cruz que nós vamos crer em você. Já é um bom diálogo para quem está na cruz, não é mesmo? E então você observa que até no último momento que Jesus estava pregado na cruz, os religiosos ali no templo, eles falavam cara a cara com Jesus aqui no Calvário, mas não tinha comunhão como eu e você temos, não é mesmo? Então tem muita diferença da gente ser um cristão que tem diálogo com Jesus e outro cristão que tem comunhão íntima no coração. E a gente tem visto por aí, espalhado inclusive no nosso país, tem muita gente que tem diálogo com Jesus. Eu conheço um povo aí que até vem aqui, antes de levantar de manhã, já senta na cama, antes de saber se o joelho vai funcionar ou não, já começa a pedir coisa para Jesus, eu quero isso, me dá aquilo, é meu, é meu, é meu direito Senhor, eu quero, eu tomo posse porque é meu, é meu. Aí a gente pergunta para essas pessoas que exigem tanto de Jesus, está você tendo comunhão íntima no coração com Ele para pedir alguma coisa, não é mesmo? Quando a gente tem comunhão íntima no coração com Jesus, a gente já recebeu todas as bênçãos aqui no Calvário, né? E Ele ainda ressuscita para nos dar vida eterna, não é mesmo? Então as pessoas tinham diálogo com Jesus, mas não tinham comunhão no coração. A Bíblia diz que Jesus morre aqui na cruz, três da tarde, era a semana da Páscoa e tinha o sacrifício de animais ali no templo, lembra? Que toda ovelha, todo cordeiro que era sacrificado ali no templo tinha que ser perfeito, não é mesmo? Nenhum dos ossos quebrado nada. Por isso que a Bíblia diz que quando o nosso Salvador Jesus Cristo morre morte de cruz aqui no Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Três da tarde ali no templo, o primeiro sacrifício. Três da tarde aqui no Calvário, Jesus morre morte de cruz como cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nos dar vida eterna, não é mesmo? Um sacrifício tão perfeito que é a única razão porque eu e você estamos aqui nessa tarde de segunda-feira, bem próximo de onde tudo aconteceu. A Bíblia diz que um sábado grande vinha se aproximando. José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres que tiveram uma participação muito intensa nos últimos dias de Jesus aqui em Jerusalém, com a permissão de Pilatos, retira o corpo de Jesus da cruz, passa por um jardim e chega num túmulo novo, cavado na rocha que nós vamos ver agora. Ponto aí. Se você observou, já falei quase metade da Bíblia para vocês. Vem? Quem já veio aqui antes? As pessoas que já vieram aqui antes lembram muito bem do formato dessa caveira aqui na rocha. Parecia como um rosto de uma pessoa, os dois olhos e o nariz, mas a montanha, no decorrer dos anos, vai desgastando, desgastando, que quando caiu a última neve aqui em Jerusalém, quebrou o formato dessa caveira aqui, o nariz aqui, certo? Ficou bem fina a pedra, aí com o peso da neve foi acumulando aqui e quebrou o formato dessa caveira que era justamente no meio da rocha ali, certo? Para você localizar onde que tinha o formato dessa caveira que eu estou mostrando para você, vocês estão vendo esse posto de luz aqui na nossa frente? Começa a olhar, não é embaixo, não é em cima, agora é no meio da montanha. As pelsas, a pelsa. Aqui com a... Aí que a bomba... Aí você começa a olhar ali, no início da montanha para dentro. Vem olhando, já tem aqueles tapinhos secos brotando lá. Aquele primeiro buraco ali seria essa primeira parte ali. Imagine eu lá na rocha, isso aqui seria um olho, né? Então, vem ali. Do início da montanha para dentro, é mais ou menos uns três metros, você já encontra essa parte aqui. Então, pode levantar e tirar foto para você entender a melhor coisa aqui. Então, onde que está esses cabelos aqui? Onde que está essa rodoviária aqui? Esse pequeno muro aqui, nessa foto aqui, seria aqui embaixo, certo? Então, para você ver as mudanças que ocorreram nessa área aqui. Se você quiser levantar e tirar fotos, tudo bem. Quando tirar essa foto aqui é bem antiga também, que tem outro formato, como você pode ver, olha. Os dois olhos e nariz. Essa parte aqui que não existe mais, né? Então, olha, nós deveríamos estar no nível desses ônibus aqui. Tudo isso aqui já foi mudado e tal. Então, lembra que era uma área de crucificação, para o pessoal que chegou por último, de apedrejamento diante de nós aqui. Então, Jesus poderia ter se crucificado nessa área que está diante de nós aqui. Lembra que era um lugar público onde todo mundo poderia passar e ver e saber o que estava acontecendo. Então, era propício aqui, mas era do lado de fora da cidade, como a Bíblia diz. Irmão, onde era mais ou menos a cruz, a cruz de Jesus, aqui nesse local? Seria nessa área aqui. É, nos filmes eles sempre mostram Jesus e os dois ladrões. Isso que complicou tudo. Lá em cima de uma montanha, três cruzes bonitinhas, tudo limpinho, como tem brasileiros que chegam aqui uma ou a segunda vez, já deduzem que as cruzes foram colocadas lá em cima. Não tem nenhum teólogo, não tem nenhum arqueologista que achou isso. Mas tem uns brasileiros que já chegam no primeiro dia, já decidiram, já decidiram. Nem acharam, já decidiram. Já colocam lá. E pronto. Aí fica difícil. Teve um grande líder lá da Assembleia de Deus lá do Brasil, ele veio aqui, pulou alto ali, que foi colocado lá e ninguém disse nada. Tudo bem. O Jardim do Túmo está interessado em achar esse livro desse arqueologista para vender aqui. Vai ser de grande ajuda para nós. Até hoje não chegou. Bem, gente, então nós vamos sair de uma área de crucificação e apedrejamento, vamos para o jardim e eu vou provar que há algum jardim nessa área aqui. Tchau.